Trabalhar com encomendas é uma das melhores maneiras de você ganhar mais com confeitaria já que você vai estar vendendo em grande quantidade e hoje eu vou te ensinar esses mini bolos pra lembrancinha de casamento que dá pra você faturar mais de mil reais por mês só com essa receita Olá, eu sou a Polly e nesse canal eu te dou receitas de confeitaria pra você fazer vender aí na sua casa e ganhar dinheiro então seja muito bem-vindo a esse canal o bolo caseiro que eu vou te ensinar hoje é muito fácil de fazer não precisa nem de batedeira e nem de liquidificador e ele é delicioso e ao longo desse vídeo eu vou te dar todas as dicas pra você ganhar dinheiro com essa receita pra você fazer em grande quantidade lá no final do vídeo eu vou te falar a sugestão de preço de venda então assiste esse vídeo até o final pra você não perder nenhum detalhe e a gente vai começar fazendo a massa do nosso bolo na tigela você vai colocar os ovos e o açúcar e a essência de baunilha aqui eu tô usando uma pasta de baunilha eu gosto bastante dessa pasta você pode usar tanto a pasta quanto a essência e também o extrato de baunilha aqui na descrição tem o site de onde eu comprei essa pasta caso você queira experimentar também feito isso eu vou adicionar o creme de leite e o óleo venho com a minha farinha de trigo e aí eu vou misturar com o fuê bem essa farinha de trigo pra incorporar na massa e por último a gente só coloca o fermento em pó e a massa do nosso bolo já tá pronta pra fazer mini bolos eu uso a forminha de 9x4 cm tem link dessa forma também aqui na descrição e aí eu unto a minha forma com desmoldante você pode usar tanto desmoldante spray como desmoldante caseiro vou colocar minha massa nas forminhas eu encho só até a metade das forminhas e levo pro forno pré-aquecido a 180 graus por 20 minutos essa massa ela rende 10 mini bolos na forma de 9x4 cm que foi a forma que eu usei se você não tiver 10 formas pra assar todos os seus bolinhos de uma vez você pode deixar a massa que sobra descansando dentro da geladeira assa os seus bolinhos e quando assar a primeira leva você pode colocar a massa na forma e levar pro forno sem nenhum problema além disso se você vai fazer esse bolinho pra vender em grande quantidade pra vender pra lembrancinha em grande quantidade você pode dobrar a receita desse bolo pra fazer todas as quantidades que você precisa fazer de uma única vez e aí nesse caso você poderia usar a sua batedeira pra não cansar demais na hora de misturar essa massa e se você quer aprender mais receitas de bolos caseiros pra ganhar dinheiro aí na sua casa o ano inteiro com essa delícia que é um dos produtos mais vendidos na confeitaria eu vou te convidar a conhecer o curso de bolos caseiros onde você vai aprender mais de 50 receitas testadas aprovadas e que são campeões de venda e além disso ainda vai aprender a vender o seu produto a precificar, a fazer o marketing então dá uma olhada aqui na descrição do vídeo clica no primeiro link pra você conhecer o curso de bolos caseiros os meus bolinhos ficaram prontos eles ficam uma gracinha esse bolinho é super úmido e ele é muito fofinho essa massa que a gente acabou de fazer ela é muito barata cada bolinho desse sai por 19 centavos a unidade então ele é perfeito pra vender pra lembrancinha de festa já que a ideia é vender em grande quantidade além disso, nesse vídeo eu optei por não colocar cobertura nos meus mini bolos assim eu tenho um produto ainda mais barato pra oferecer pro meu cliente aí eu consigo vender 50 unidades 100 unidades desse mini bolo pra uma festa, por exemplo porque a unidade dele vai sair bem baratinho e aí isso atrai o meu cliente a comprar o meu produto como uma lembrancinha pra festa ou pro evento que ele tá fazendo caso você queira colocar cobertura no seu bolo aqui no canal tem um monte de receita de cobertura e lá no curso de bolos caseiros também e já que eu não coloquei cobertura no meu bolo eu vou finalizar polvilhando açúcar gelado por cima o açúcar gelado ele não derrete ele sempre fica com esse aspecto de açúcar por cima do seu bolo o que super combina com um bolo pra lembrancinha com um bolo pra casamento que é a proposta desses mini bolos eu também coloco essas florzinhas no bolo essas são florzinhas artificiais eu comprei numa loja que vende flores artificiais separei todas elas e higienizei com álcool e aí eu uso na decoração do meu bolo sem nenhum problema e como embalagem eu uso uma embalagem que caiba o meu mini bolo eu sempre dou preferência pra embalagens transparentes pra valorizar ainda mais o meu produto coloquei uma fita e uma tag e ficou bem bonitinho e bem com carinha de lembrancinha de festa em relação a preço pra você vender esse produto aqui em grande quantidade acima de 30 unidades você pode optar por vender por 2 reais a unidade ou até menos dependendo aí da margem de lucro que você colocar no seu produto pra você que quer fazer esse produto pra vender individualmente dá pra vender tranquilamente a partir de 4 reais a unidade esse bolinho é perfeito pra festa de casamento batizados lembrancinha maternidade eventos e dá pra você faturar muito vendendo essa delícia em grande quantidade aproveita também pra assistir esse vídeo aqui onde eu te ensino a fazer um bolo de noiva simples que é outra delícia pra você faturar bastante aí na sua casa vendendo o seu bolo por encomenda pra festa eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje eu vou ficando por aqui um grande beijo pra você e até o próximo vídeo tchau, tchau!